Bom Miguel, estamos aqui no Ginásio de Esportes acompanhando o treino do Arapongas Futsal que está se preparando para a Supercopa Internacional que acontecerá em Balneário Camboriú O Arapongas viaja dia 27 e estreia no dia 28 Ao meu lado, o treinador do time aqui, o Leonardo Vieira, mais conhecido como Salsicha e ele tem mais informações Ao longo do ano de 2011, o Arapongas Futsal já participou de vários torneios indo agora na fase final para preparação para viajar no próximo dia 27 É verdade, Ronaldo. Nesse ano de 2011, a equipe já esteve participando do Campeonato Paranaense em Sarandim no mês de março Na oportunidade, o Arapongas Futsal foi o terceiro colocado Estivemos participando da Copa, um sonho olímpico de futsal onde vocês também estiveram divulgando isso aí que foi em Siqueira Campos a equipe foi vice-campeão Estivemos participando da Taça Londrina na categoria Sub-17 jogando com o Sub-15 na primeira fase clássica depois acabamos perdendo a boa equipe do Cambé acabamos sendo goleado, perdemos pelo placar de 11x0 como já foi divulgado também, com isso a equipe ficou na quinta colocação mas o trabalho segue estamos aqui na fase regional do Campeonato Municipal também onde a equipe já se classificou nas duas categorias visando essas duas semanas de preparação que antecede a Supercopa Internacional haja vista o nível do campeonato são apenas 16 equipes envolvendo o Brasil e também a Argentina na categoria Sub-15 ao todo são 74 equipes do Paraná, nós somos os felizardos onde somente o Arapongas Futsal do estado do Paraná vai estar participando lá a expectativa é fazer um campeonato tão bom quanto o ano passado ou seja, o nosso primeiro objetivo é classificar para a próxima fase e depois se a equipe fizer por merecer o porquê não tentar brigar pelo título E o time? Como é que vai? O time vai competitivo, o time vai acreditado como é que vai o time para a Balneário? São duas situações bem diferentes é um grupo diferente do ano passado no ano passado era a geração 9-5 esse ano é a geração 9-6 é um grupo que foi montado todo no mês agora de fevereiro são quatro, cinco meses de trabalho mas como eu já tinha dito vários resultados já apareceu, Ronaldo nós vamos mais confiante do que o ano passado porém a dificuldade vai ser a mesma a gente sabe que papel não ganha jogo nós temos que colocar esse bom grupo que nós temos em prática e fazer um campeonato bom igual ao ano passado o nosso grupo, no meu modo de ver, é um dos grupos mais difíceis juntamente com o Rio de Janeiro, Florianópolis Futsal e o River Plate da Argentina então a dificuldade vai ser bastante grande mas nós estamos confiantes que pelo menos nós vamos conseguir passar da primeira fase Bom, Salsicha, uma outra vitória, digamos assim que o Araponga Futsal obteve agora no meio do ano foi voltar a treinar no ginásio de esportes o Araponga Futsal durante vários meses, anos teve que bancar do próprio bolso para treinar agora voltando a treinar no ginásio de esportes sem ter aí custas, né? É verdade, você conhece bem o nosso trabalho nós estamos trabalhando desde 2007 até junho de 2009 a gente utilizou o espaço do Colégio Marquesa depois a parceria infelizmente se encerrou desde junho de 2009 o Araponga Futsal vem aí rodando as quadras de Araponga sempre bancando passamos pelo SESI passamos pela Big Ball hoje inclusive nós temos parceria ainda com a Big Ball e há cerca de 15 dias a prefeitura do município de Arapongas através do diretor de esportes, o Flores Valdo e também o gerente, o Levi, né? se sensibilizaram com o trabalho do Arapongas nos cederam esse espaço eu acho que nada mais justo, né? porque nós levamos o nome da cidade e há cerca de 15 dias nós estamos trabalhando aqui isso aí, de certa forma, ajuda hoje a gente utiliza o ginásio de esportes para realizar os treinamentos e também a quadra da Big Ball e o bom disso tudo, tanto o ginásio quanto a Big Ball nós não pagamos absolutamente nada então o dinheiro que era destinado para a alocação de quadra hoje nós podemos reverter em condições melhores de trabalho para os nossos atletas e é por isso que o Arapongas Futsal a cada dia que passa vem crescendo, vem melhorando e nós só temos que agradecer aos órgãos de imprensa ao Miguel, né? que sempre cobriu o Arapongas Futsal em todas as oportunidades é uma pessoa que também sempre cobrou isso do departamento de esportes porque o Arapongas Futsal não tem um espaço então a imprensa, os patrocinadores enfim, essa conquista aí eu acho que é de todo mundo eu só tenho que agradecer a prefeitura e a imprensa por tanto ter batido em cima disso se hoje a gente tem um local para treinar